Prrrss rrrrr ármam Episódio 1 versão Brasileira É tercedência Dinossauros mutante invadem o Japão o T-REX que é o maior dinossauros do mundo é o rei dos dinossauros E depois de uma vez vem o Triceratops. A brinca começa dos dois animais pré-históricos. E depois vem o Triceratops. E depois vem o Triceratops. O dinossauro morreu também. Outro dinossauro. Tome cuidado. Esse daí não é um dinossauro. É o Gorossauro de Godzilla. Batalha dos monstros. E depois vem o Triceratops. 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 Eles morreram! Eles morreram! Eles morreram! 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 Quem soltou essa baforada? E depois vem o Triceratops. E depois vem o Triceratops. Godzilla Júnior vai aparecer no próximo episódio 2. E depois vem o Triceratops. Olá,哎呀! Eu vou sair o Triceratops. Vou sair ou o Triceratops. Obrigado.